. . . . . . Moringa, esse pac a gente andou muito, hein? Andou demais, mano. Pode confiar. Caralho, eu tô andando pra caramba aqui, tá custando diminuir. Não, mas assim, se você ir pro lado, o número desce mais rápido, tá ligado? Você tem que ver qual que é o lado certo aí. . 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 Você vai ficar muito puto comigo. Por quê? Eu esqueci de pegar todos os itens, mano. Não, mas os itens estão todos aqui, pô. Não, mas eu estou indo pelado pra ir. Sem nenhuma picareta. Não, mas está vindo pelo menos com a cama, né? Não. Esqueci de novo, velho. Que merda, meu. Meu amigo. Welcome to the gato. O que você quer não, amigo? Era pra ter um... De manzinho de cria, né? GG, achei. Achei, Coringa. Menos mil... Tô, tô, tô. Menos mil... E quanto que você falou? Menos mil e duzentos e noventa. Menos mil e duzentos e noventa, né? Oi, irmão. Eu não vou achar diamante nunca aqui, velho. Dá até desânimo. Sério? Você está desanimado aí? Parece que essa mina é fracona. Fraquíssima, velho. Sem futuro? Espera aí que eu tô chegando pra te dar sorte. Eu tô exatamente no novecentos... Tá, pera. Mil agora. Cheguei no mil. Negativo, né? É, negativo. Vou conseguir, cara. Relaxa. Relaxou. Mano, assim, pelo menos a notícia boa é que tá tudo safe. Tá tudo tranquilo. Não tá, tipo, nós não estamos correndo perigo aqui. Cara, só tem um problema. Eu tô aqui no mil e duzentos e não tô achando nada. Ué. Eu tô no mil e novecentos aqui e não tô achando nada. Tô dando uma explorada de queques aqui. Cara. Eu tô aqui no mil e duzentos e não morri pra creeper hoje. Meu Deus, hoje tá tudo dando certo, mano. Olha, tô falando. Tem algo aqui errado, hein. Coringão tá se dando bem? Desconfia, pá, hein. Pode assistir tranquilos hoje, que hoje tem. Tranquilidade na nave. Então, irmão, eu tô aqui no menos mil e duzentos e quarenta e um e eu não tô vendo nada. Tá, você achou o menos mil e duzentos e quarenta? É. Perfeito, então você tá certo. Agora, qual que é o seu último número lá? Menos mil e quinhentos e setenta e setenta e setenta. Você tá perto? Eu tô no menos três mil. Agora você tem que chegar no menos três mil. Mas nessa direção. No último número. No último número lá agora, você tem que achar o menos três mil. Esquece o primeiro número agora, não tem problema. É porque o primeiro número você já tá perto. Agora você só tem que achar o outro. Tá, então tem que chegar no menos três mil. Agora, tá vendo? No seu x, y, z, seu z é seu último número aí. Você tem que chegar no menos três mil. Menos três mil. É, esquece o primeiro número. Agora pode ir atrás do último. Tá. Nossa, mano, se você chegar aqui, mano, eu vou soltar tanto foguete que nem vai precisar de TNT pra explodir isso aqui, véi. Eu vou chegar, moleque. Relaxa, porra. Quando todos duvidaram, quando todos falavam, já era, não vai ter como, viu? Chega aqui igual a Fênix. Falaram pra gente que sem o Gabi a gente não era nada. Sipac, a gente tinha razão. Ora, ora, acertaram. Sipac, você tem um ponto. Mano, eu tô jogando tão safe que tudo que eu acho já vem com o baú, guardo bonitinho. Já tô com dez diamantes. Quanto diamante a gente falou que ia conseguir? É, 130, mano. Não é possível. Tô falando sério? Eu acho que foi, mano. Tô com peso na consciência, irmão. De quê? Eu farmei dois mil reais matando a ovelha do Gabi, mano. Nossa Senhora. Mano, o pior não é isso. O pior é o que você vai escutar depois. Nossa, será que a Gabi... Nossa, o Gabi vai ficar muito puto, mano. Ele vai querer fazer alguma coisa pra descontar, mano. E o problema do Gabi é que ele não para de trabalhar nunca. Então, a qualquer momento, você pode ser descontado, tá ligado? Nossa, ele vai fazer alguma coisa com a minha casa ou com ele. Ele vai vingar, mano. Ele vai te sabotar, mano. Com certeza. Ele vai. Eu tô explorando aqui, bonitinho, mano. Eu tô já no menos dois mil cento e noventa e três. No último número aí? É, ué. Eu tô no caminho certo que eu já cheguei já no... No... Como é que fala? É bioma, né? Isso. Eu já tô no bioma de gelo já. De gelo? Mas nós não tô no de gelo, não. Ah, que nós passou, né? Ah, não. O barco caiu na água. Não! Tem como fazer outro. O barco é só madeira. Relaxa. Você faz a craft table aí só com terra. Se eu não me engano. Ou então dá pra você mergulhar e pegar ele. Ah, beleza. Entrei debaixo de uma camada de gelo e não consigo respirar. Não! Boringa! Fala isso não, mano. Brica não. Tá falando sério, irmão? Tô, mas consegui sobreviver, mano. Nossa, velho. Por que eu sou tão lento, mano? Ei, mano. Quando Jesus tava me fazendo... Ele falou assim... Vou colocar isso aqui pra me ajudar na iluminação. É, só se for... Oh, velho. Obrigado. Oh, mano. Às vezes eu queria ser um cara inteligente, mano. Tá ligado? Por um dia só, tipo assim. Não vale a pena, mano. Ser inteligente, você pensa demais. O foda é se você pensar demais e é burro ainda, né? É foda mesmo. É, tô só com um coraçãozinho de vida pelado no meio do gelo. Tentando achar meus amigos. Tá ligado? Novinha descendo na 4x4. Welcome to your gato. To your gato? É foda. Caraca, Pio. Mano, tem um filhinho aqui, hein, véi? Tá tudo dando certo hoje para o Coringadas. Querido Coringadas, eu sou o Coringadas do futuro. Tudo deu certo. Nada deu errado e o Pio ainda te encontrou. Vocês ficaram muito ricos e calaram a boca de muitas pessoas. Parabéns. Nossa. Essa mensagem aqui é do Coringa do futuro. Coringa do futuro, já que você tá no futuro, faz um favor pra mim. Dá um salve no Mato Wee. Ele também tá vivendo a luz luz. Estamos usando a luz daquele lugar. Nem sei como eu vim parar aqui. Você já viu algum show do Mato Wee? Mano, eu já fui nos 25 shows do Mato Wee, você acredita? Caramba. E não tô aumentando o número, já deve ter ido nisso tudo. Nossa, Coringa, tô chegando, mano. Menos 2.500, mano. Só vem, mano. Tá tudo muito certo aqui, muito clean. Tranquilão. Explorações estão sendo feitas. Tá. Cara, o problema é o gelo. Conseguiu recuperar seu barco? Consegui. É que, tipo assim, às vezes eu me emociono, mano. Aí eu fico desesperado e acabo apertando todos os botões de uma vez só. Calma, tá tudo certo. Calma, ó. Calma. Tem um bicho aqui. Quando tem bicho, tem negócio. Esse bicho tá por aqui, mano. Ah, aqui, pô. Muito bueno. Muito bueno, mano. Muito bem. Parando pra pensar, mano. Acho que foi o meu pior dia aqui no Minecraft. Não foi, mano. Porque seu dia não terminou ainda. Cara, sinceramente, eu perdi todos os meus itens. Esse pavo perdeu a armadura que o Gabi fez pra mim. Não vai, que ela tá aqui safezinha no baú, cara. Ah. É. É. Irmão, não vou desistir, velho. Hoje vai ser um dia foda. Nós vamos ter que fazer isso acontecer. Não tem como. O pior é que eu tô chegando, viu? Menos dois mil setecentos e trinta. Venha, meu amigo. Venha. Venha. Tem o sismo que onde tem areia tem diamante, mano. E não é não? Ah, algumas vezes sim e outras vezes não. Algumas vezes aqui, grande parte das vezes, tá me dizendo que não. Aquela cena, a vida de cinema, uma semana. Ah, minha picareta tá... Ah, mano. Não é possível, Coringa. O que aconteceu? O cachorro de gelo tá me mordendo. Morri. Puta que pariu. Não é possível. E é realmente o urso pôr lá, mano. Eu só sei porque ele me matou. Ai, cara. Eu desisto, mano. É isso. Você tava sem nada, velho? Tava. Mas eu também tava nas últimas, cara. O cachorro de gelo me mordeu, velho. Tipo, não tinha como eu me defender. Porque eu tava... Com fome. É. Aí o boneco não conseguia correr dele. Ah, mano. É possível, cara. Eu desisto. Vou até desconectar, velho. Caraca. Aí é duro, mano. Piozinho saiu da partida. Não dá, não dá, não dá. Pô, mano. Existem dias tristes no Minecraft, então, né, velho? Não existe, cara. E hoje talvez foi um dos piores de todos, cara. Pô, preparei todo o... Preparei todo o negócio pra você chegar aqui. Olha só. A estrutura, tudo iluminado. Os bagulhinhos aqui, ó. Ai, ai, mano. Que dureza, meus amigos. Sozinho. Já não sei mais se vou conseguir. Mano, o que eu tô pensando é como que eu vou fazer pra levar tudo depois pra casa, velho. A aventura não vai começar. Vai começar. Uma nova história. Cara, pior que o Gab apelou comigo mesmo, viu, Coringa? Por quê? Oi? Por quê? Nossa, acabou minhas tochas, mano. Ele ficou bravo por causa do bagulho da casa, mano. E da ovelha. Cara, ele não apela, não, velho. Relaxa. Ele tá pelo conteúdo também, pô. Mano, olha o que ele... Senão eu ia ficar triste que colocou fogo na minha casa. Mas olha o áudio que ele me mandou, Coringa. É porque você não tá ouvindo o áudio, mano. Mas se liga aí no áudio, mano. Vê se dá pra ouvir. Não tô ouvindo. Mano, ainda não tô ouvindo. Ah, então desiste de te mostrar, mano. Quando tudo der errado... Sorria. O que é isso aqui, velho? É, mas hoje... Mas eu vou ser sincero, mano. Hoje, se ele quiser dar um tapa na minha cara, eu deixo, mano. Tá ligado? Pensa só. Eu leiloei a vaca dele. Aquela bezerra, desgraçado. Botou pra roletar. Botei ela pra ir jogar no vasco, né? Aí, botei fogo na casa do cara. Né? E aí? Botei o cara pra entrar numa banheira de gelo com frio do carai. Né? É assim, se for considerar no ruim do ruim, ele não tá errado, né? Não, pô. Tá puto. É assim, né, velho? É um jogo, cara. Tá tudo bem. Eu não me estresso em games online nunca. Mas é. Muito raro. Com certeza. Pô, mano. Agora eu vou te falar. Minecraft é legal com os amigos sozinho. É meio estranho, mano. Você joga comigo. Ah, é. Não. Explorar sozinho é muito ruim, cara. Sério. Sério mesmo. Isso aí não é jogo de se jogar sozinho. Sério. Porque você começa a jogar... Eu vou te dar exemplo. Eu, quando eu tava sozinho sem vocês, eu não faço aventura sozinho, não. Eu espero vocês, mano. Entendeu? A única coisa que eu fiz foi ir no inferno e já tão fazendo meme meu porque eu chorei jogando, mano. Por quê? Você se estressou? Não, mano. É que tipo assim, que farmando luz pra caralho, tá ligado? Lá no inferno. E aí, mano? Só no inferno pra farmar luz? Tem como lá ter uns itens muito legais pra fazer a casa sua. Entendeu? Tanto é que hoje eu te aconselharia a voltar pra casa, pegar nossos itens e começar a planejar sua casa. Porque eu acho que você é o único que tá atrasado nisso. Tá ligado? Mano, eu acho que eu tenho que deixar o bagulho forte porque daqui uns dias, mano, a galera falou que já tá na hora da gente, tipo, nether, nether. Não, então. A gente fez um planejamento pra gente começar. Então, como a gente não sabe de nada no jogo, a gente vai fazer uns testes. Tipo assim, a gente vai se armar, vai em nenhum, nenhum, primeiro, nenhum, ah, como é que fala? Aí, ó. O que eu tava falando, irmão? Que a gente tava se planejando, porque primeiro... É, aí a gente primeiro, a gente vai fazer... Ai, eu esqueci, mano, é relíquia? Não, artefato? Ai, como é que chama, gente, aqueles negócios que ficam debaixo da água? É, templo. A gente vai fazer um templo. A gente vai fazer um templo? É, não, a gente vai farmar no templo, mano. Porque, tipo assim, mano, Minecraft, ele é muito diferente dos outros jogos. Ele é gigante. Tem muita, muita coisa pra fazer. Tipo, se eu não me engano, Minecraft tem mais de... Mano, tem gente que consegue jogar o mesmo mundo por anos. É, mas aqui, mano, tipo assim, o que deve acontecer é só enjoar, na real, né? Mas dá pra fazer facilmente, velho. Cara, teve um maluco que eu tô seguindo, que foi o mesmo cara que perdeu o mundo de 5 anos dele. Pô, esse cara, ele joga... Ele joga Minecraft todos os dias, faz 5 anos. Tá ligado? Imagina, cara, você fazer a mesma coisa por 5 anos seguidos. A aventura não pode parar. Aqui tem um buraco, mano. Tem que tomar cuidado com esse buraco aqui, velho. Isso aqui é a armadilha do mal. Mano, esse pacote eu acho que você não pegou, não. O quê? Olha o Dima. Ih, peguei mesmo, não. Ah, você tá full loot. Ó. Mas se liga, você não quer preparar o seu terreno pra você começar a construir sua casa, não? Mano, acho que não sei, velho. É porque eu precisava ver uns vídeos pra aprender a construção também, tá ligado? Eu não sei fazer construção. Cara, você nunca jogou nenhum jogo de construir casa, não? T-SIM, City Skyline, nada? Ah, há muito tempo se paquijar, mas... É que tipo assim, vou te explicar. É muito fácil, tá ligado? Eu tenho certeza que se a galera aqui te segue tem muita menina, não tem? Sim. Mano, menina é viciada em T-SIM, tá ligado? É um bagulho que tipo assim, mano. Ela, mano, eu não sei te explicar, mas é muito foda, mano, as construções que tem no T-SIM. Sabe o que você faz? Pega no Google, aí você coloca assim, é... Casas bonitas na vida real, tá? E aí você pega a arquitetura de uma casa e imagina ela em bloco. Aí você vai... Entendeu? Tipo, tenta fazer aquela casa só que em bloco. Entendeu mais ou menos? Tipo, fazer uma casa que eu vi na vida real dentro do game. É, aí você escolhe, eu te ajudo a fazer uma. Por quê? O que a gente pode fazer? Se você conseguir, se você quiser, é claro. A gente... Eu te ajudo a farmar os blocos da sua casa. Então, nós dois farmando de dois, é rapidinho. O meu problema... E como é que você farma esses blocos aí? Tem que buscar, tipo, em outros lugares? É, o Gabi não deixa a gente quebrar bloco na nossa ilha. Então eu busco em outra ilha, no outro bioma. Entendeu? Ah, tem que ir em outro bioma explorar pra achar o... É, não, as madeiras. O Gabi não gosta que quebrar na nossa ilha. Mas já não tem nem madeira? É, porque eu quebrei tudo. Ah. Entendeu? E aí eu posso te ajudar. Entendeu? E aí a gente... Fazer uma super casa. Eu vou preparar um vídeo então, mano. Eu vou achar um vídeo e... Eu te mando. Não, vídeo não, vídeo não. O Gabi é o prefeito, é o prefeito, velho. Sabe o que a gente pode fazer? Entra no Google, pesquisa assim, foto de casa bonita. Aí você acha a casa mais bonita e a gente vai tentar fazer ela no Minecraft. Tá. Aí, essa aventura de hoje que a gente vai fazer dos Dimas, você voltou bonado, mano. Tá vendo? Tu tá com bastante bagulho. E detalhe, sozinho. Não, mas aí que tá. Se tu tivesse que a gente tinha feito mais, só que eu tô com um cagaço de ir atrás. E perder, né? É, mas eu tô jogando safezinho aqui ainda. Eu não sei. Tá tudo aqui, ó. É, eu vou deixar você farmar mais, mano. Agora eu vou pro lado de cá, mano, Spock. Aqui eu já desci um negócio. Aqui eu já fui também. Aqui eu já fui. Aqui eu já fui. Perfeito. 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 Cara, eu acho que eu vou meter esse aqui, se ninguém. E aí, irmão? Então. É que, tipo assim, o Gab, mano, que cuida do meu Insta, tá ligado? E aí, mano, ele falou, pô, essa foto ficou maneira. E aí, se pá, mano, que tipo assim, eu vou falar pra ele que você não curtiu a parada e tal, mano. Que é uma falta de respeito. Fechou? Mas, é... Depois, dá um salve nele no Insta também e fala, pô, mano, bagulho de vacilação, mano. É arroba Gabi Peixe. Tá bom? Mas, se quiser lá, é nóis. Cara, ele jogou na Troia. Ih, mano. É isso aí, pô. E o Gab que não sabe. O Uber. Tudo eu boto na bunda dele. Tudo, tudo. Você fala que você é o Gab, é? É, ué. Mano, caraca. Primeira vez que eu exploro um negócio bonitinho assim, direitinho, hein, véi. Bora treinar com a gente amanhã? Tô foda. Não me chame para esta merda, não. Pidadinho. Pior que tu é muito branco, mano. Que é o ponto que você dá pra ver na sua cara que sua bochecha entrega, mano. Você tava pálido, todo esquisito, mano. É, mano. Esse negócio de praticar esporte hoje em dia não é comigo mais não, se paga. Aham. Você tava parecendo eu quando descobri o universo dos hentai, mano. Foi absurdo, mano. O universo dos hentai? Como assim? Ah, mano. É um universo que você não tem volta, tá ligado? Mas eu fico lá horas. E aí, às vezes, eu fico com a cara toda pálida também, mano. Universo dos hentai, mano. É, pô. É tipo assim, mano. É um universo meio que... Como é que eu te explico, mano? Foda. Foda. Mas é o caminho sem volta também. Mano, aqui vai dar merda, Piu. Tô vendo eu morrer aqui, véi. Sai de perto dessa lava aí, por favor. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Só sai de perto dessa lava aí. Se você cair aí... Não faz parkour na lava. Na lava, desgrama. Sai daí. Não faz parkour na lava. Ah, me diga o que você quer, o que você quer. Você é bom. Você é bom. Você é melhor. Você é o melhor, tá? Eu sou o melhor. Eu vou ali pegar, filho de rapariga. Eu vou ali pegar. Mano, que bicho filha da... Cheque. Que isso? Que isso, meu? Tudo certo por aqui até agora? Sim, tudo certo, Coringão. Continua a Exploration aí. Ele é... Ele é o puro retrato do ódio, mano. Esse bicho é o puro retrato do ódio. Não tem como gostar desse bicho mais ou menos. Vou falar que ele faz parte, né? Ele é um ordinário. Ô, Coringa, eu não sei como é que você acostumou com esse negócio da laudia ainda. Bicho, o cara me deixou bonito aqui, mano. Aí eu falei pra ele assim. Ele falou... Pio, passa essa foto no seu índice aqui. Me mandou umas fotos, tá ligado? Irmão, eu vi a foto aqui. Eu tô parecendo o de Shibiba, mano. Tá ligado? Nem parece que é você, né, mano? Não pareceu, mano. Na moral, me manda ela sem edição. Na hora que ele me mandou, mano. Você tá ligado naquele cara que fala assim. Tá barato demais. Ei, mano. Eu tava igualzinho o cara que tá barato demais, mano. Eu saí do Joshi Bieber pro cara que tá barato demais, mano. Ei. Não é por nada, não, mano. Mas a laud faz milagre na vida do homem mesmo. Faz, mano. O homem sem editor, cara. É... Oh. Que bagulho, meu Deus. Enquanto que tá pintando. Enquanto que tá pintando.